Faustão aparece na Globo e na Record ao mesmo tempo, como assim? Bem, e antes de mais nada, eu te peço pra você me seguir lá no Instagram e também no Facebook Arroba Odeon Santos, é muito importante que você me acompanhe lá Pra você poder acompanhar essas e outras informações do mundo da comunicação, TV e rádio E a gente abre aqui o nosso vídeo falando de Fausto Silva Que esteve aí em dois canais de televisão abertos ao mesmo tempo Na Record e na Globo durante aí, coincidentemente, o domingo Faustão que tá afastado de suas funções aí como apresentador devido a cirurgia de transplante de coração Apareceu nas duas aí principais emissoras do país Isso é especialmente intrigante, considerando que tanto a Record quanto a Globo Elas são inimigas, né? Elas sempre foram assim concorrentes na disputa pela audiência Enquanto a Globo sempre foi líder, a Record tinha um desejo assim de ocupar esse lugar Como indicava aquele antigo slogan que eles usavam, né? A caminho da liderança Isso mostra a luta que a Record tinha naquele tempo E até hoje tem, mas hoje não tá muito frequente Mas antigamente, esse a caminho da liderança fazia realmente jus a isso, né? A Record tinha realmente, digamos assim, desejo, a tara de competir diretamente De viver, hoje ela vive as sombras da Globo Mas assim, eles queriam ocupar o lugar Tirar a Globo da liderança e ocupar o lugar da Globo, né? Tanto é que a Record muitas vezes, até hoje, de recópia Devido às semelhanças em várias áreas Porque a Record copiou e copiava programas Copiava logos O Fantástico da Record viu o domingo espetacular Mas aí que acontece, por que o Faustão tava nas duas emissoras? Ainda mais nas duas emissoras que disputam aí Tanto é que a Globo tá agora com esse amor, né? Com essa união do SMT Quando tem Criança Esperança E a Eliana foi lá no Criança Esperança Parece que também a Globo vai liberar alguns artistas pro Teleton Só que a Record é a única que não é lembrada Como tem essas homenagens Então a gente vai entender agora por que Que Faustão estava presente aí Em ambas as emissoras Com informações aí do jornal Correio No último domingo, dia 9 de outubro O apresentador Faustão surpreendeu aí a todos Ao fazer uma aparição inédita Em duas emissoras concorrentes Simultaneamente ali Após a sua demissão da Globo Dois anos atrás Faustão fez o retorno aí A emissora Onde passou a maior parte de sua carreira Durante sua participação Ele enviou uma mensagem pro seu filho O João Inerme Que tava competindo Contra o filho do Gubu O herdeiro E lá na batalha do Yingsink Do Domingão com o Hulk No vídeo Faustão aí elogiou As habilidades não só do seu filho Mas também compartilhou detalhes íntimos Sobre aí as suas características E o caráter Destacando o seu carisma E também simpatia Além de expressar seu orgulho pelo vídeo Faustão também aproveitou a oportunidade Para agradecer a Globo Onde dedicou impressionantes 33 anos de sua vida E também enfatizou a sua gratidão Pela emissora E pelos muitos amigos Que ele fez Ao longo aí desses anos Em diversas áreas Sua presença na Globo Foi marcada por décadas De jornalismo e entretenimento E seu retorno Foi recebido aí Com calorosos aplausos E emoção Por parte dos fãs E colegas de trabalho Paralelamente Quase no mesmo horário De sua aparição na Globo Faustão também foi visto No programa Domingo Espetacular Da Record Onde ele compartilhava aí Detalhes sobre o seu estado De saúde Após passar pelo Transplante de coração No final de agosto Revelou também Que mesmo sabendo Da necessidade da cirurgia E não tinha ideia De que seria um transplante Por questões genéticas Da família Estavam envolvidas ali E também explicou Que na fila de espera Para o transplante Havia apenas três pessoas Com o seu tipo sanguíneo O que tornou aí O procedimento ainda mais desafiador Durante também a conversa Que ele teve Com a Fabiola Raipert Faustão surpreendeu a todos Ao afirmar Que não guarda Marcos de ninguém Apesar das dificuldades Que ele acabou enfrentando Ele também compartilhou Sua perspectiva Sobre a vida Após ter trabalhado Incansavelmente Por 60 anos E passado aí Por essa cirurgia Tão delicada Faustão também enfatizou A importância De abandonar ressentimentos E também discussões Insignificantes Valorizando a consciência E a preparação Para enfrentar os desafios Que a vida oferece Ele também citou Que está pouco se lixando Para os comentários Que foram feitos Porque quando sai A informação Que o Faustão precisava Passar por esse transplante Hoje em dia Na internet existe tudo Existe médico Existe gente que vira De um hora a ponto É entendedor De hospital público Entendedor de SUS E aí uma série de pessoas Começaram a questionar Que por ele ser rico Ele poderia ter tido Privilégios aí Na doação do coração Porque saiu a informação De que ele estava grave Que precisava do transplante E aí dias depois Já apareceu um doador Então que ele poderia Ter furado a fila Mas as pessoas Que falam isso Não sabem como é funciona Não estava lá Para poder saber Só que você sabe Que hoje em dia Na internet Tem gente que se acha tudo Que entende de tudo Que acha que é médico Que acha que é profissional do SUS Gente que com teclado ali Com telefonezinho Digita qualquer coisa Agora ter aquela Aquela famosa Coragem de falar na cara Ninguém infelizmente tem Todos tem ali o dedinho Sem dólar poder digitar Mas aí para poder falar na cara É multi Não tem Multi-extreme na base Mas está dada a informação Do jornal Correio De que Fausto Silva Apareceu nas duas emissoras Na Globo e na Record Uma para poder Participar de uma entrevista Para poder contar O porquê Desse procedimento E lá no Domingão Com o Hulk Na batalha do Lip Sync Onde o filho dele E também o filho do Gugu Estiveram lá participando E também um detalhe aqui Muito importante Algumas pessoas Ficam questionando O fato de na batalha ali Um ser mais tímido Que o outro Gente, não tem que se preocupar Com a performance E analisar e focar Nas homenagens Que foram feitas Olha que coincidência Os filhos de um dos dois Assim O ícone da televisão brasileira Que foi o Gugu E o Faustão Os filhos Na geração O programa de Dom Lungo Da Globo E a homenagem foi linda Eles recriaram lá O cenário do Domingo Legal Nos anos 90 Com o KLB Até o João Guilherme Fez a dublagem lá Enfim Acho que foi o João Guilherme Ou o João Augusto Os dois João lá E até sair uma informação aí Acho que foi até o Lobianco Que publicou Que a Globo Tá pensando No futuro próximo aí É Criar o programa Pôs dois Dar o formato De programa Pôs dois Pôs dois João Contratar os dois E eles dois Teriam um programa lá Porque os dois Têm muito carisma De acordo lá Foram muito bem vistos Pela produção Pela equipe Pelo executivos E a emissora Isso aí é uma informação Que foi Era pelo Lobianco Se é verdade ou não Eu tô compartilhando Com vocês aqui O que eu li E que a emissora aí Gostou Só que O João Guilherme Ele tem muito mais desenvoltura Do que o João Augusto Mas a homenagem Foi muito linda Melangeando dois ícones Infelizmente um Não está mais aqui conosco O Hugo Mas o Faustão Tá aí vivo e forte E diz ele Que pretende No futuro próximo Também voltar Para a televisão Ele não vai se aposentar Totalmente Agora quer Cuida da saúde Porque O coração já está Já instalado Já está Já funcionando Mas o processo Agora de Digamos assim Reabilitação Demora muito Até a próxima Visão Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma